Então, agora que a gente já está com o relógio carregado, a gente vai fazer a configuração dele, tá? Pode ver, ó, aqui em cima já está com um pouco de carga, porque eu não carreguei muito tempo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, tem alguns carregadores, às vezes, que não reconhecem esse relógio aqui para carregar. Tem uns que são muito porcaria e acabam não pegando. Então, se por acaso não carregar, você troca o carregador, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai colocar a pulseira no relógio agora, tá? Então, marca bem o lado que você quer colocar, se é esquerda ou direita, para você ver, porque essa bolinha aqui, ó, que tem aqui embaixo, tem que ficar sentido você, né? Para você ver. Então, vê como você quer. E marca que lado que está o carregador, para você não ter que ficar tirando a pulseira do lado errado para carregar, tá? Então, eu quero que esse aqui seja onde vai carregar. Então, você coloca bonitinho essa parte de vista para cima, tá? Fica assim bonitinho, ó. Na hora de tirar para carregar, você não tira muito bruscamente para não quebrar o negócio. Você tira com cuidado, tá? Tirando devagarzinho para um lado, para o outro, vai puxando, ele sai de boa. Não precisa fazer força, tá bom? Então, vamos colocar aqui a pulseira. Essa parte de baixo, você não precisa ficar tirando, só tira a outra. Então, grava mais ou menos que lado que está, porque é só um lado que carrega, o outro não. Tá, então eu vou colocar o relógio. Um pouquinho ruim de botar com uma mão só aqui. Pronto, agora a gente vai colocar ele no celular. O que a gente vai fazer agora? Você vai no seu celular, vai procurar o aplicativo que chama Fit Pro, tá? Fit Pro. É esse primeiro aqui. Tá vendo? Esse verdinho. Você vai clicar em abrir. Eu vou clicar em abrir porque eu já tenho baixado. No caso, se você não pegou ainda, você tem que baixar, tá? Você vai vir no celular, vem em configuração, vai aqui, ó. Vincular dispositivo, tá? Tá vendo? Apareceu esse LP 719 e é o relógio. Vai clicar em emparelhar. Você vai permitir as notificações, tá bom? Aí, depois que ele tá pareado, você vai ver que no próprio relógio, ó, vai aparecer essa correntinha amarela aqui, ó. Isso significa que o relógio já tá conectado. E pode ver, ó, que o horário, ele já atualiza sozinho. Tá vendo, ó? Ó lá, 6h05. No próximo vídeo, eu vou mostrar outras funções.